Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Reacts Esquisitão Mario aqui rapaziada Hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo do canal Player 94 que é esse aqui ó, Invadindo a Caverna Infestada, Son of the Force Rapaziada, para quem não sabe já tem uma playlist do canal do Player 94 aqui no canal, que já estou trazendo o vídeo dele E esse vídeo aqui se eu não me engano é a sequência direta do último vídeo que ele postou do Son of the Force Então já acompanha, já deixa o like, já comenta se você quer que eu continue trazendo os vídeos do Player 94 E se inscreva no canal, beleza rapaziada? Porque essa sua inscrição ajuda bastante, tranquilinho? Então é isso, sem mais enrolação, bora para o Reacts Ei, eu sou no bote Acordamos, acordamos Bom dia, bom dia Opa, bom dia aí, como é que vocês estão? Tô bom, tô bom Ih, o ninja tá comendo café da manhã ali, não vou deixar pra ninguém Eu tô com fome, eu preciso de comer Vai tomando Sons of the Forest Parte 3 O Tubarão, continua aí Parte 3? Cadê, mano? Cadê? Tá aí? Ah, eu trouxe os dois vídeos em um, desculpa, rapaziada Esqueci, eu trouxe os dois vídeos em um, né Deixa eu conferir, calma aí, rapaziada É isso mesmo, rapaziada, eu trouxe os dois vídeos em um Não esquece, isso aqui é a parte 3 Meu Deus, você vai matar o Tubarão a bala? Vai derruba, tá pra matar Se não matar no tiro, a gente não sai daqui Gente, eu fiquei branco? O que aconteceu comigo, cara? Eu era negro Ai, eu também Caralho Um dia sem pegar sol e já ficou branco Deixa eu plantar água, cara Coloca aí O Ninja, tu é maluco? Sai da água É o Tubarão Ninja, é o Tubarão Ninja Ai, comei meu pé Ai, peraí, é os ovos, é os ovos Aí, ó Aê, já era Matou Matou Então, quer saber? O que você foda? Vou meter o pé Só atira na careca dele, brilha Olha só, se atirar, ó Vai rolar um tiroteio insano Filha da... Beleza, beleza Deixa eu chegar ali na praia só Foi o Ninja, foi o Ninja Mentiroso Pô, vamos voltar pras terras, mano Pô, vai logo aí Antes que spawne outro Tubarão, velho Esse maluco é resenha da hora Mano, o que que tá rolando, velho? Os caras correndo na praia armado Pô, velho, com esses caras aqui Dá até vontade Eu que eu já salvei Eu salvei eu e o John lá Salvou, rapaziada Eu tenho que editar pra vocês E postar bonitinho Os sons of the forest Pô, mas com esses caras aqui Dá até vontade de jogar Pô, vamos nesses pontinhos Que tem no mapa aí, cara Que eu acho que os objetivos estão aí Ah, já tem um pessoal passeando aqui, ó Chegou a hora de testar isso aqui, ó Caraca, eu vou gastar pistola Com esse cara mó normal Ih, é gigantão, é gigantão É, já era Já era Headshot, meu parceiro Ah, chama o zóio dele de tiro Olha esse cara, tá vermelho Gordinho, da pingola do gordinho Ai, meu ovo O cara tava de boa na floresta A gente tá atacando esse Conseguimos Não mata, ele é humano, filha da puta Nossa, tomou um chutão do humano aí Vai, toma um chutão do humano Ai, filha da puta Morreu Morri Meu Deus do céu Vixe, Marlon Levanta, mano, levanta Levanta Esse cara tá vivo O que que tá? Como é que fala? Não, pare de gritar, ninja Não sou surdo, não, caralho Não, pare de gritar, ninja Pelo amor de Deus Cadê o Cotinho? Cadê o Cotinho? Mano, do nada, mané É um gordão, mané Olha o gordão, olha o gordão O gordão O que? Mano, ele se jogou em cima dos outros Na bunda do gordão Na bunda Olha esse maluco Ele tá barrigada, velho Caraca, mano Que bagulho bizarro Não bebe essa água, não, ninja Tá maluco, tá cheio de ás Os caras do lado Pode ser comer a carne de eggs, mano Aí eu perdi mais rumo Mano, dá pra usar as caras de barco Dá pra subir nos caras, velho Fazendo assim a gente não morre no titaninho Só a Rose montar no Jack Não precisava de porta Ih, montar em quem? Nada não Esse é o caminho que a Chapeuzinho dele faz Esse cara da hora A gente tá indo pra onde mesmo? Só pra eu saber Com a casa do teu pai Ó, tem um buraco aqui, hein? É isso que eu tava procurando Tava atrás do buracão, velho Tava marcado aqui no meu GPS Buracão top, buracão bonito Cadê o buraco? Ih, ó, tem uns carrinhos de golfe aqui Cadê? Abandonado Ó, não dá pra gente restaurar não Pra gente andar pela ilha Pô, seria muito bom andar pela ilha Pô, seria bom demais, velho Não tem como craftar uma moto? Eu acho que dá Pô Se tu tiver muita determinação Tu consegue Tô indo, galera Um abraço Eu acho que não tem como, né? Vamos, vamos adentrar o buraco, bora Caraca, buracão apertado, hein, já Digo isso Caraca, apertadíssimo, mané O Claudiofobia tá atacando aqui Quê? Ih, ih, que é isso aqui, mano? Tem uma estrutura aqui Ah, eles já entraram na caverna do Ah, tamo entrando no shopping aqui Do negócio da impressora 3D Ah, shopping da ilha Ó, tem uma impressora 3D Ó, tem... Ah, ó, ó Aí, esse cara foi aqui Que meteu uma porção na minha boca No início do jogo, ó Realmente Agora se já conhece o nome dele É só atrás, vai lá Vou mandar meu advogado atrás dele Vou processar ele Por pistolada na cara Rapaz Opa, peguei o meu treino O cara fez uma banheira do Gugu, mané Quer tomar banho com ele? Não, 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 não O que dá pra fazer esse impressor aqui, mano? Frasco Ah, interessante Isso aqui deve ser pra pegar água no laguinho Água potável Ficar hidratado Aí, meu frasquinho tá pronto, mané O que dá mais pra fazer? Mano, dá pra se disfarçar do bicho? É isso mesmo? Olha, aí, ó Vamos meter o pé Eu quero ver qual é dessa máscara aqui, mano Vou tentar me disfarçar Pra tentar me integrar na tribo deles E depois de 60 dias morando com eles Eu vou matar todo mundo Quando a gente estiver dormindo Por que precisa de 60 dias pra matar? É o meu tempo de confiança Caralho, abre balança Tô, tão igual a minha linguiça, olha Que isso? Reviews foda do ninja, mané Sobre o jogo Abre balança Um totem aqui Opa, bastão? Ih, cara, que isso? É uma questão de choque É uma questão de choque Aí, ó A cavernosa aqui A cavernosa aqui Opa, outra caverna Me cani já Vira a bunda aqui Pra testar um bastão aqui Hum Para com isso, velho Vocês estão fazendo um mato Com esse bastão, cara Vamos adentrar mais uma cavernosa O foda é que é ou tu usa o bastão Ou tu ilumina bem E é mais escuro, cara Vou ter que ir com os queirinhos Meu Deus, que um monte de caveira aqui, velho É, os caras estão colecionando, né Nossa, os caras lá já Já vou dar um choque no rabo desses caras Mano, o bastão é muito bom, cara Ai Morreu eletro gutugutado Outro aqui Olha, olha, olha O de quatro Esse aqui é o pior É o pior tipo que tem Quando eu fico de quatro É, o quê? Oxi Outro, oxi Eu tô apanhando o homem pirado, cara Mano, os caras estão vivos ainda, velho Não adianta usar bastão, não Que não adianta Tô fritando a bunda desses caras aqui, ó Queima Jesus Tira a demora do corpo dessa criança Virou um padre do grupo, mané Donada Mano, é a cruz mesmo Será que você serve pra exporgar os gris, velho? Porque deve ter uma galera aí na frente Os demonios do final, rapazada Que você joga nele e se queima Tinha que ir só a base de Deus pra vencer Mano, esse... Achamos o pai de zerando, velho Mano, toda vez isso Meu pai, eu nem conhecia Pra você poder falar essas coisas Caraca Tão grande graúdo que ele tá preso ali na entrada Sai, capeta É o que eu tô tentando fazer Mas tá difícil Eu não tô conseguindo sair Vou jogar a granada nele Vou pegar a granada Vou pegar a granada Caraca, estourou o bicho Opa, tem a galera ali pra eu testar a granada Pera aí Uma galera, uma galera legal Pega aí, pega aí Opa Meu Deus, o cara, você tá louco Mano, tá vindo um negócio grande ali Desculpa, mano É meu pai Não, teu pai tá morto já Vai do zerando Rapaziada, o cara aqui Me ajuda Vé, deixa eu comer um peixe Mano, puxa a Glock, vai Mete bola lá, véi A munição não infinita não Não sei se tu sabe, tá ligado Dando nisso, mas é melhor do que eu morrer aqui Não vou morrer não, pô Aqui é profissional sobrevivência, rapaz Já capotei o bicho aqui Já foi de base Além de cegos, eles são burros Tá falando da gente ou dos inimigos? Dos deuses Pega os loot Ih, não dá pra pegar Tô cheio de coisa já Ai, meu Deus do céu Evangeliza o bicho Evangeliza o bicho Me acerta, Jesus Você já acertou? Vou iluminar ele Esse maluco é da hora Eu vou usar com ele Bastão, meu Fogo Vou dar choque Vai, literalmente Tem choque, termina Boa, moleque Caraca, o gameplay tá como? Fino do fino Quando nós trabalhamos unidos Nós somos imbatíveis O que isso aqui é? Arva de corda Como é que é esse negócio aqui? Ah, olha Dá pra usar isso aqui como uma tirolesa Agora dá pra subir nas árvores? Tem um cara aqui Toma a corda Dá pra matar na corda? Get over Como é que puxa ele? Qualquer dessa corda aqui Pra gente chave Não é você ficar com a corda toda Puta que pare Meu Deus Pera aí, deixa eu pegar um machadinho Meu Deus, morre desgraça Ih Esse bicho é chato Que cara que a gente tá batendo nesse bicho, velho Pera aí, levanta no chão Vocês querem mesmo que morra? Vocês querem mesmo que morra? Divide ele em dois, pô Faz cirurgia aqui nele Sai do caminho Sai Não toca granada Caralho Tinha que ser quem, mano I'm sorry, mei I'm sorry O miserável É um mula Ih, sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Sai da saída, graças a Deus Vazamos Eita, de noite Oh my god Dá aquela dormida então aqui, rapaziada? É, dá uma dormida aí Bem dormido, bem dormido Levanta essa barraca aí Vou proteger aqui o perímetro Gente, o bicho do dedo tá do lado de fora agora Pera que eu vou comer ser ele Pera aí, vou comer ser ele Não, não tá funcionando já Dá licença Sai, 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 sai Convença ele com a Glock Puta que pariu, ninja Você tá com uma granada de novo, né ninja Foi o ninja, foi o ninja É isso Mó vacilão ele Pelo menos ele acertou Sai de Jesus Sai, sai Exploda Nossa Aí Já dá pra fazer uma casa aqui Derrubi umas quatro árvores Manda o meio, manda o meio Cada um numa ponta, vai Vai te ver empurrado, filha da puta Vai, vai, vai Vou pegar uma aguinha ali no rio Enche o frasco aí, pô Enche o frasco que a gente fez na empresa 3D Vocês estão esquecendo, mano Vocês fizeram frasco Não fiz frasco não É, pô, você vem aqui, ó Enche o frasquinho ali, ó Enche com água Aí já tem água potável aqui Aí tomou um negocinho Glubi, glubi, glubi Cara, os caras afundam pra tomar uma aguinha Não é normal Ih, peraí, tem um cara ali Vou tentar me comunicar com ele Eu sou de vocês Eu sou da tribo, eu sou da tribo Gente, o cara tá me ignorando Porra, mano, tu é meu irmão Tu não vem falar comigo? Amigável, né? Amigável Ai, filha da puta Caralho, mané Não deu muito certo, não Sabia, não? Vai, Toshio, finaliza ele pra mim Maldito desgraçado Não quis fazer amizade comigo Pô, achei um helicóptero aqui, mano Oxi Caraca, resgate? É, galera, vou embora É, com certeza não é Tá abandonado há cinco anos Não, mano, é só levantar a vó Ele tá perfeitinho Dá pra consertar, não? E a gente meteu o pé daqui? Ora, achei o silenciador Mano, dá hora esse canal, velho É uma pistola? É sério? Ih, é? Caraca, mané Olha que foda Nossa, agora a gente domina a ilha, cara Pô, agora sim Até porque faz muita diferença o silenciador Nessa ilha aqui, né? Tem um cara do lado do Zerando É o Jefferson, ele voltou Fala, Jefferson Marcou! Mano, voltou com a família dele Que é assim? Meu Deus, eles estão se multiplicando Eles estão se multiplicando Se você usar a máscara nesse aí Dá um efeito O que foi isso, velho? Volta aqui, Jefferson Ele sempre foge de mim Pô, ele é muito rápido Ali é a velocidade, mano Não tem como Ele sempre aparece Dá uma porrada e mete o pé Ó, estamos chegando Estamos chegando numa cavernosa Mais outra cavernosa? Não, tá bom, mano Tem um xilingue no bolso dele, né? Tem um xilingue? Tem um xilingue! O xilingue! O xilingue, velho! Opa, na careca Ih, machuca, hein? É, viu? Xilingue é mó ruim, velho É bom que é munição infinita, né? Só catar as pedrinhas Entrando, entrando Engola Ih, buraco profundo, hein? O que será O que nos aguarda Nessa caverna? Ih, ó Tem que pegar a tirolesa aqui Nossa, essa se eu não me engano É a da pá É a tirolesa Ah, bora que bora Tá fugindo, mas pera Não, tá tranquilo Ai, bati Porra, machuca Morreu Ah, mano Ah, mano O problema é que Acaba rapidinho, velho Ah, mano Pera, deixa eu dar um like, rapaziada Rapaziada, pra quem não sabe Já fiz um playlist aí desse canal Vou deixar aqui, ó No cantinho aqui pra vocês Se vocês quiserem maratonar Já se inscrevam no canal E pode comentar, rapaziada Não tenha vergonha não Comente aqui embaixo Qual o próximo vídeo Que você quer ver no canal, rapaziada Tô vendo várias sugestões de vocês Tô trazendo Tô vendo que o melhor se encaixa Na hora que eu trazer os vídeos aqui Porque tem horário pra trazer as coisas também Belezinha, rapaziada? Então é isso Forte abraço Valeu e falou Tchau, tchau